Apesar do que a gente vai comer hoje a noite, você não vai comer tudo, está comendo aqui e comprando tudo. Vamos lá, passei a água para mim. Olha aí, olha lá. Vira para o massacre. Pico roco esse? Pico roco. Eu não como isso nem a pau, meu amigo. Está vivo. Fora que der. Olha o tamanho das amantes. O que é, Helena? O tamanho das amantes. Agora me espalha, diga. Agora me espalha. O que é isso aqui, Helena? Não sei. Mas eu deixo ficar aqui. Olha o tipo de polvo, igual já do peixinho. E só as patas aqui. E como é que ela vai ajudar? Toma só? Muito louco. Toma, toma. Toma, toma. Eu quero que a gente vai fazer. Olha, que fazia a coca. Que? Hum. Bora, bora, bora Bora, bora, bora Os camarões briscos não O que? E esse bicho aqui vai ser na mesma Pronto? Pronto, vamos embora Vou sair aqui do mercado só pra fazer Isso é 11? 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 Então, agora vamos almoçar É, você também e eu vou ficar calado aqui Vamos?